Primeira, Arianos. Aries, boas notícias vindas nos relacionamentos. É importante que você aceite as boas notícias e as boas novas e também preste atenção um pouco no que é dito a você, né? Não leve prazer entrelinhas, não. Aceite às vezes, de repente é uma bronquinha, uma coisinha, um chamadinho, mas que vai fazer com que você entenda as possibilidades legais, as coisas boas que estão vindo até você, tá? E com isso você melhora os altos e baixos na sua saúde. Principalmente problemas que possam acontecer no seu estômago e na sua pele. Olha, a possibilidade de você se restabelecer é muito grande, tá? Ariana e Ariana, tá bom? E aí no dinheiro, parcerias. Olha só que interessante, novidades. Uma possível sociedade pra você, um possível emprego, inclusive, vindo a caminho, tá? Com muita prosperidade, muita prosperidade mesmo. Aproveite isso. Se você tá, de repente, iniciando um negócio, é o momento de você também buscar as parcerias necessárias e saber separar o joio do trigo. Maravilha! Uma ótima semana pra você, Ariana!